Diga aí pessoal, chegando aqui em Nova York Olha aí pessoal como é o estacionamento aqui, além de caríssimo Como o espaço é muito restrito aqui dentro da ilha Um carro em cima do outro, tem uns elevadores Meia hora, dez dólares, uma hora, vinte e três dólares Estava ali, uma hora, vinte e três dólares Multiplica aí por seis Deu imposto Diga aí pessoal Estamos aqui na Times Square em Nova York Na ilha de Manhattan E é isso pessoal, estamos hospedados no Estamos hospedados lá no Queens, Jackson Heights Pessoal aqui é turista do mundo todo, viu galera Eu estou aqui filmando aqui morrendo de frio Porque está uma luva ali Pessoal, quando eu olhei que saí de casa Estava a um grau, dois graus Sensação de menos três, menos quatro Está tendo alguma filmagem ali Está rolando alguma filmagem Galera, eu vou Estou rolando uma ocorrência ali A menina chamou a polícia Calma, Michel, calma Galera Galera Vai, o pai tinha ele, né Não Michel, deixa os homens trabalhar Mas eles estão trabalhando aqui A gente está turistando O cara é o que foi aí, gente O cara vai matar a polícia americana Tira com o carro de polícia ali, ó O carro de polícia pode Bora lá Tira no carro de polícia Se fizer no camurão é bem facinho Quer tirar a foto do camurão é bem molinho, viu Maravilha Maravilha Pessoal, vamos já já caminhando ali Até o Red A gente vai ter UFC O Conan McGregor Meu amigo, é frio demais, viu Eu estou fazendo vídeo aqui Já já eu tiro Terminar aqui 10 Ei, Michel, Michel Calma, só a cidade Bom Terminar meu vídeo aqui A gente vai lá É Vou botar uma foto com ele Tchau 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 Tchau